Pois você não te atreve, vai chegar na leste bico de abim Pois vai ser breve, tanto que vai ser assim Então vou te matar rápido, fazer suave, não ser doloroso seu fim Pois é, muita energia, muita energia Fala pra cá, DH vs Japão Cole, 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 cole Vai dar pequeno, caralho Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda É isso, segura aí, segura aí que nós vamos soltar Depois que todo mundo levantar a mão Aí, DH vs Japão, são 30 segundos O Japão começa, mano, só pra sentir a energia de vocês Vocês estão passando na parada Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, caralho Vocês vão gritar lá do fundo, que é que é batalha boa, grita o quê? Chama pro parceiro Próxima aí Se vocês amam essa cultura como eu amo Essa cultura de tá hippie Hippie Se vocês amam essa cultura de fazer Crovisação, grita ele Porque ele Vai, wow Wow, wow, wow Aham, aham Yeah 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 Vou levando a levada Eu logo a cultura de MC E a prova que eu amo a cultura vai ser retirando a DH daqui Que pra mim você é um de serviço Baby você não representa nada Então hoje eu vou mostrar serviço E vou deixar sua cara quebrada Mano Eu não pego leve Mesmo se o oponente for levinho Pois você não se atreve A chegar na leste de contra mim Pois vai ser breve Tanto que vai ser assim Então vou te matar rápido pra ser suave E não ser doloroso seu fim Pois é que você não tem capacidade Para atacar e nem para responder Então eu posso tomar o ataque E fazer um pacto ensinar pra você Que isso aqui é periculosidade E se eu to com a IAP É muita criminalidade Mas eu tenho pena de atacar você Ei, ei Você tem pena de me atacar Faço rimar pra salvar você aqui se incomoda Você tá com pena Então você vai me cantar de galo aqui nessa roda Sabe que eu faço minha rima Você tá ligado? Essa cara é bata Você falou que quebrar não rima Não, não Porque eu sou preta de quebrada Sabe que eu faço minha rima Você tá ligado? Você perdeu o compromisso Eu faço rima da hora Você sabe, mano Você perde aqui no caminho Você tá ligado? Você sabe que eu faço meu verso Você tá ligado? A caixão da batida Você falou que desperdiça rima Na cultura divina Eu posso pra travar Eu volto Você tá ligado? A caixão da batida Você falou até de cultura Cultura é nossa e não é minha Mas eu faço minha rima Você tá ligado? Aqui sem caô Você tá colhendo a cultura Aqui meu povo plantou Barulho pra esse roder E aí família Sem mais delongas Barulho para quem contou Nas imagens de Japão Diferente mais barulho Para quem contou Nas imagens de DH Não sei com vontade É o Japão Vocês não gostam de mim não? Sim Fiquei chateado agora Mas enfim Brincadeira família Japão 1 a 0 E tudo que vai Volta Grita caralho E vocês ganham o que? Jogê Aê caralho É leste porra Vai levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão A plateia maravilhosa Vocês são Anei caralho Anei caralho Anei caralho Anei caralho Anei caralho Anei caralho Isso é batalha da leste que chegou e guardi na cena Tudo que vai voltar, menos a morena Mas se ela não voltar, volta ao pão de generais Tudo que vai voltar, menos o meu pai Eu volto, volto, até caralho Ah, ah, ah Ei Imagem 3, 2, 1 Ah, ah, tô fazendo aqui a minha parte Pela arte, cê sabe, sem caô Eu vou atacar com esse molequim E você é até 20 salvador Eu não quero ser melhor que ninguém Cê tá ligado, aqui sem caô Porque eu só busco ser diferente Ser diferente não vai fazer hoje sem feridor Por isso que eu faço a rima Cê tá ligado, tô pela cultura Pode ser entender que eu faço a rima da hora Cê sabe a rima que abusa Cê tá ligado, que eu faço minha rima Tá ligado, cê tem compromisso Se você me expulsar aqui Mano, cê não segue no caminho Cê sabe o que eu faço a rima da hora Cê tá ligado, cê vai tomar taca Não importa se eu aperto ou não, não o que eu porto É que eu dou minha cara tava Sabe o que eu faço a rima da hora Cê tá ligado, esse é uma bosta Manda a resposta, porque quando eu pego no mic Eu mantenho uma trajetória Falou, mano, chamou de bosta Já quebraram o novo pé, ó, te chamou de verde Ok, 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 ok Dois, um, rima Mano, a cultura é de preto Cê falou, eu disse, eu sei Eu entrei sabendo E eu sempre respeitei Sei que a cultura é sua Não muda nada pra mim Isso não interfere Só que eu fiz isso de jeito tão foda Que eles nem olharam pra cor da minha pele Pra mim nem foi diferença E sei que cê sai do mapa Não importa se eu perder Ganha experiência, cara, tapa Eu vim pra ser campeão Eu não vim pra ser diferente A vida era verdade, preguiçada Eu volto campeão e cê mostra experiente Então, deu pra ver que você tá fracassando Ou, tudo que você faz, cê já tá reclamando Cê já entrou sabendo que o Japão já tava amassando Então essa foi a primeira fraqueza Cê já entrou aqui tropeçando Deu pra ver que eu tô, cê sabe o que eu tenho Não proceder com dois rounds E você entendeu porque que eu tive pena de atacar você É porque eu não tenho o que fazer E nem que me esforçar na minha linha Pois se cê rimasse 90 segundos Você ia perder a batalha sozinha Pô, pô, pô Barulho pra essa batalha Mas aí Cê não tá me ouvindo Rápido e rasteiro Rápido e rasteiro Aê, familiar Por aí de quem começou Barulho para quem gostou das imagens de DH Diferentemente Barulho para quem gostou das imagens de Japão Japão para a próxima fase E aí DH, onde é que eu te encontro, minha gata? Fala aqui pra mim Onde é que eu te encontro? Ah, meu Instagram, gente Arroba DH.EMCI14 E se quiser dar uma bala Da minha escola Que eu sou Ha, ha Que eu sou Que eu sou